Entendi. E a alma? O que é a alma? É a soma de todos os corpos. Então agora a gente consegue trazer uma definição bem boa da alma. Então, né, lembra que a gente estava falando dos níveis, então nível 1, nível 2, a gente parou de falar deles. Então todas as pessoas têm um corpo físico, um corpo vital e um corpo mental. Então nesse nível 2, eles não têm o que a gente chama desse quarto corpo, que é o corpo supramental, o corpo intuitivo. Então quando nós construímos os circuitos emocionais positivos, nós estamos, pela primeira vez, construindo o que pode ser chamado de fisiologia, de software mais elevado. Então o que acontece, quando a gente está, lembra que ele falou da gente desenvolver e construir circuitos cerebrais positivos? Quando a gente está construindo isso, é quando a gente está expandindo e adentrando esse nível mais sutil do nosso corpo. Eu vou dar um bom exemplo. Pegue o caso do chacra do coração. Essa região do coração. Então vamos pegar o exemplo dessa região do coração aqui, que chama do chacra cardíaco, chacra do coração. Chacras são esses pontos energéticos do nosso corpo. Tem dois órgãos, o órgão da circulação e o órgão do sistema imunológico, que é o órgão da defesa, né, o sistema imunológico. Então normalmente as pessoas são defensivas. Então quando você vê um estranho, a sua primeira reação é, opa, eu preciso me proteger, preciso me defender. Então o que acontece é, então esse sistema imunológico, né, ele é defensivo. Então eu estou, conheci o estranho, eu estou na defensiva. Mas se eu me permito descansar meu sistema imune, né, descansar o sistema imunológico, significa que eu estou possibilitando, eu estou menos gerando uma barreira em relação a você, e possibilitando uma correlação mais profunda. É como se eu guardei, baixei a guarda no meu sistema imune. Então é engraçado porque a gente pode fazer uma comparação com a lagarta e a borboleta. Pensa que a lagarta e a borboleta, elas têm o mesmo DNA, o mesmo gene. Só que o que acontece, em algum momento na lagarta, ele é acionado de uma forma, e quando vira a borboleta é acionado de uma outra forma. No caso do coração é mais curioso, porque alguns genes são programados e eles podem desempenhar essa função do zero, que a gente chama de a função do amor. A função é, eu realmente me preocupo com você, eu gosto de você. E essa sensação de me preocupar com você é um fato de dizer, eu te amo. Eu sinto a minha consciência expandindo, a expansão da minha consciência que passa a incluir você dentro dela. Entendi. Então, em esta forma, o corpo supramental é realmente uma mudança na fisiologia existente para uma fisiologia mais alta. Então, o que acontece é, esse corpo mais evoluído, que a gente chama de alma ou supramental, é uma mudança fisiológica. É uma mudança fisiológica no teu organismo, onde você atinge esse estado mais elevado de consciência. Isso é para o vital, para o mental part também. Antes, eu apenas pensei sobre mim e quando esse quantum leap acontece, o corpo muda. Como? O corpo não pode pensar em outras. O corpo não pode pensar em outras. O corpo não pode pensar em paz, não pode pensar em paz, não pode pensar em paz. O corpo, defend, defend, combat, combat, dominante, dominante. Então, o que acontece, quando ele explicou essa questão do coração, eu estava falando muito no vital, né? Porque o corpo vital é aquele corpo que a gente sente. Mas a gente vai para o nível do corpo mental, que é você atribuir um novo significado para aquilo. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver isso, você começa a enxergar o mundo. Opa, peraí, não é mais briga, poder, dominação, dominação, circuito cerebral negativo. A tua mente, a tua forma de pensar, ela começa a mudar e você passa a incluir o outro. Passa a incluir valores mais elevados que não só você buscar coisas para você. Ou a dominação. Então, esse nível de ser é o que nós chamamos de alma. Então, esse nível de ser é aí que a gente fala. Isso é a alma. É isso que a gente chama de alma. E... É isso que a gente chama de alma.